Olá, que a Graça e a Paz de Jesus Cristo esteja no seu coração. Hoje eu quero meditar com você aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, que conta a história de que Jesus ressuscita Lázaro, chama Lázaro da morte para a vida. Eu quero agradecer a ti, Senhor. Faça essa oração, porque tu és bom e tu nos faz andar contigo, tu nos dá o Espírito Santo para que em nós frutifique o teu amor, os frutos do teu Espírito. E esta palavra que nós falávamos aqui, refletimos hoje, traga aos corações de muitos o entendimento do teu amor, do teu querer, da tua paz. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui no Evangelho de João, capítulo 11, trata da ressurreição de Lázaro. Mas eu acho que todo o Evangelho de João, João fala de quem é Jesus, para que Jesus veio, o que ele veio, por que ele veio, e o que ele veio fazer aqui, e quando é que ele veio fazer o que ele veio fazer aqui. E parece que todo o Evangelho trata disso. Por exemplo, ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz que o verbo foi manifestado, e nós vimos e tocamos na palavra da vida. Porque ele está dizendo quem é Jesus, é o Deus encarnado, o verbo encarnado. Mas durante o decorrer do Evangelho de João, ele diz também que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o verbo, Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é um rei, assim como era o rei Davi. Ele é o rei dos reis. Mas também diz que ele é o Messias que Israel esperava. E diz também que ele é o salvador do mundo. Aí no capítulo 5, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Em algum momento, Jesus diz assim, eu sou o Filho de Deus e faço o que vejo meu Pai fazer. E ele vai dizendo quem ele é. Vai definindo quem ele é. Em algum momento, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca terá fome. Depois ele diz que é a água da vida que jorra para a fonte da vida eterna. Jesus também se diz a luz do mundo. E no capítulo 10 de João, ele se coloca como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o que choca realmente aqueles religiosos da época, aqueles homens da lei que andavam por ali com Jesus. O que o choca de fato é que Jesus chega em algum momento e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí não dava para os caras aceitarem isso. Eles entenderam isso como uma blasfêmia. Porque eu sou. É como Deus se apresenta para Moisés naquela saça que ardia e a chama não se consumia. Quando Moisés disse, Senhor, quando perguntarem quem é que me mandou aqui para Faraó e tal, o que é que eu direi? Diga assim, eu sou o que sou. Eu sou, disse Deus, aquele que é inominável, como alguém já falou, que eu achei até poético. Deus é o inominável, ele é o eu sou. E Jesus se coloca dessa forma. Aí no capítulo 10 de João, a partir do versículo 27 ao versículo 30, ele diz, E aí, no versículo 33, os homens querem apedrejá-lo. Os fariseus, os religiosos que por ali estavam, querem apedrejá-lo, porque não suportam essa palavra. Eles entendem como uma blasfêmia. E eles chegam a dizer para ele, olha, nós queremos te apedrejar, não é por causa do que você faz, as coisas que você faz. Mas como que você abre a boca e diz que é Deus, diz que é um com Deus, como é que pode? E querem apedrejá-lo. E Jesus disse, mas eu sou mesmo, eu sou Deus. Eu sou Deus, estava desde o princípio com Deus. Sou eu que tiro o pecado do mundo. Jesus veio para isso, para dar a vida. Ele veio para dar a vida. Agora veja, Jesus cura cego durante a sua caminhada. Jesus alimenta uma multidão com dois pães e cinco peixinhos por duas ocasiões. Uma multidão de milhares de pessoas, multiplica a comida. Jesus cura um cego de nascença. Jesus cura um paralítico, completamente. E aí, para muita gente, Jesus veio para fazer esses milagres e pronto. Mas ele disse, não foi só por isso que eu vim. Não foi só por isso. Eu vim para vencer a morte. Eu vim para trazer para vocês a vida eterna. Que é essa qualidade, é vida abundante. Foi isso que Jesus veio fazer. No fim das contas, veio dar a vida, a vida abundante. A vida do seu próprio coração. E a pergunta que se faz é quando? Quando é que Jesus vem dar essa vida? Quando que Jesus vem fazer isso? Na história da ressurreição de Lázaro, que nós estamos vendo aqui. Desculpa. Na história da ressurreição de Lázaro, Marta, está aqui. Estava um homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se assalou enfermo, é a mesma que um dia os pés de Jesus e lhe enxugou com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs e diziam a Jesus, Eis que está enfermo aquele que tu amas. É um pedido amoroso de umas irmãs para o amigo de Jesus. Jesus, ao ouvir isto, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, Filho de Deus, seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Lázaro. Quando ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Jesus ficou dois dias. Jesus, ele sabia que o outro estava enfermo, Lázaro. Mas ele não foi prontamente curar o Lázaro. Ele ficou dois dias ali naquela aldeia. E depois desses dois dias, ele disse para os seus discípulos aqui no versículo 7. Disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os caras disseram para ele, Rabia, ainda há pouco eles queriam aprender jato e tu quer voltar para lá? E Jesus diz, olha, Lázaro está dormindo, eu vou acordá-lo, vou despertá-lo. E os caras já pensaram, se ele está dormindo, senhor, qual o problema? Quando ele acordar, está tudo certo, ele vai ficar bom. Ele está só dormindo. E Jesus declara no versículo 14. Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Dormindo é uma metáfora que eu estou usando. Lázaro morreu. E Jesus diz assim, olha, Foi bom que Lázaro morresse se eu não estivesse lá. Olha só como Jesus é, né? Jesus disse assim, foi bom. Foi bom que eu não estivesse lá. É bom, isso é bom. Porque tudo para Deus é bom. Nós é que entendemos as coisas assim. Se alguém morre é porque Deus está com raiva. Se acontece uma coisa ruim é porque não sei porquê. Mas Jesus disse, foi bom que Lázaro morreu, que não estivesse lá. E como ele leva dois dias de caminhada para chegar lá em Betânia, na cidade de Lázaro, de Marta e de Maria. Primeiro Marta vem ao seu encontro e diz, Senhor, se tu estivesse aqui ele não teria morrido. Depois Maria vem ao seu encontro e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, ah, meu irmão não teria acontecido com ele o que aconteceu. Depois vem a galera dizer para ele, né? Ah, Senhor, no versículo 37. Mas alguns deles disseram, não podia ele que abria os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Então os caras estão dizendo, se tu estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido, não é? E Jesus diz para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, eu vou ressuscitá-lo, eu estou aqui para isso. E Marta pensou que era aquela ressurreição do último dia, eu sei, Senhor, um dia vai acontecer aquela ressurreição, no dia final, depois do juízo final, a bênção que é o último dia, né? A ressurreição do último dia. E Jesus disse, a vida eterna começa aqui. Jesus disse, eu sou o pão da vida e o pão da vida vai saciar a fome agora. Porque religião traz neurose, religião é um culto onde você, ou hora está ungido, ou hora está culpado, ou você vive vendo demônio para todo lado. Tem gente que vê demônio aqui nas esculturas, nas minhas obras de arte, tem gente que diz, tem um demônio escondido a sair da tua pintura. É demônio para todo lado, essa é a viagem da religião, trazendo culpa para a cabeça das pessoas. É Deus me ajuda aqui para resolver meu problema financeiro, Deus faz crescer a minha empresa e essa vida é uma porcaria. Essa vida de quem vive desse jeito. Mas Jesus diz, eu vim para te dar vida, eu vim para te perdoar, eu vou ressuscitar Lázaro agora. Manda tirar a pedra e diz, Lázaro vem para fora e aquele que estivera morto, que já cheirava mal, sai vivo de dentro do túmulo, sai vivo, limpo, sem nenhum, eles tiram as ataduras e ele está limpo. Porque Jesus diz, lá em João capítulo 7, que aquele que cresce nele, que acreditasse nele, rios de água viva fluiriam no seu ventre. Do que ele está falando? Que rio é esse? É o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo vivendo em você, é o Espírito Santo envolvendo você, é o Espírito Santo soprando em você agora, já, se você crê, porque o Espírito Santo em nós, é que faz com que sejamos filhos, nós entendemos que somos filhos, é o Espírito dando testemunho ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, porque a vida é aqui, ela será plena um dia, no dia final, mas você não tem vida abundante em você mesmo, se você não tiver o Espírito Santo, sabe? há a vida abundante só com o Espírito Santo habitando em mim, Ele que me enche, Ele que sopra em mim, Ele que me influencia, Ele que age sobre mim, porque sem o Espírito Santo não há vida, eu me descontrolo, eu perco o sentido do existir, é como se eu tivesse mergulhado no oceano, e não pudesse sair para respirar, eu perco, eu morro, não é? Porque existe em Gálatas 5, 19 a 22, Paulo fala das obras da carne, obras do Espírito, a obra da carne é aquela que você se acha autossuficiente, que você não precisa de Deus, e você acha que tem sua própria força, e você se torna um sujeito prepotente, você quer conseguir sexo sem amor, sexo barato sem amor, você acha que tem sua própria força, você anda sem felicidade, você adora ídolos, você é um sujeito solitário, competindo com um e com o outro, sabe, com um consumismo exacerbado, sem saber porquê, você anda sem amar, você tem uma vida destruída, um coração egoísta, você sofre da síndrome de insatisfação constante, isso é andar na morte, é andar na carne, como disse Paulo, mas isso, essas coisas que eu falei, eu vejo em mim, no meu coração, quando eu não me rendo ao Espírito Santo, quando eu procuro respirar, ou me mesmo, entre aspas, eu vejo isso acontecer em mim, eu acho que, faça a sua própria análise em você, você vê o que é que há em você, o que é que sobra, de produto de vida em você, se é essa produção da carne, que gera a morte, ou se você vive no Espírito, e viver no Espírito, é quando você abunda em amor, em paz, em alegria, em paciência, em benignidade, e bondade, em domínio próprio, estes são os dons, são os frutos da vida, de uma vida cheia de esperança, de uma vida cheia de compaixão, de uma vida em que tudo e todo ser, se torna sagrado para você, isto é uma vida com Deus, a ação do Espírito Santo em mim, o fruto do Espírito Santo em mim, me torna um filho de Deus, aí eu sei, que estou nas mãos de meu Pai, nas mãos de Jesus, e o Pai põe a mão por cima, e asseguro, porque, aonde eu vou, Jesus está comigo, porque o Espírito dele está em mim, há um exército de anjos, que acampam, ao redor daqueles que amam ao Senhor, eles andam cheios do Espírito Santo, exalando o bom perfume, de Cristo, porque ele veio da vida, e vida em qualquer circunstância, se você está bem, se as circunstâncias forem boas, ou se as circunstâncias forem adversas, não importa, porque o mundo, passa a não se tornar digno, desses que andam cheios do Espírito Santo, porque o mundo já é no manejo, mas, quem anda com o Espírito, é cidadão de um outro mundo, é um cidadão do reino de Deus, e a vida, de Jesus, e a vida eterna, começa agora, Jesus é Deus, Jesus veio fazer a vida, quando? Agora, já, se você crer nestas palavras, um beijo no coração, e que a paz de Deus, esteja contigo, amém.